Isso é o que sobrou de um antigo curtume aqui na Vila Santa Helena, antigo CTL. Os moradores dizem que esse curtume, ele fechou há pelo menos 20 anos. O que sobrou hoje são esses escombros que vêm servindo como abrigo para moradores de rua, usuários de drogas, que vêm trazendo muita insegurança para quem mora aqui. Esse imóvel fica aqui na frente, nos fundos tem o encontro do Meia Ponte com o Ribeirão Anicuns. É uma área que vem chamando a atenção e preocupando os moradores. Para se ter uma ideia, essa aqui é a Rua D, essa aqui que tem aqui do lado é a 6. Vem o encontro aqui da 6 com a D. Essa empresa aqui, dá para ver um pedacinho das letras da antiga empresa, o curtume, CTL, que pega toda essa área aqui. Aqui vem também, André, na esquina. Olha o que sobrou aqui. Provavelmente de um escritório. E tem inclusive uma área aqui nos fundos que o pessoal está inclusive jogando terra para tentar fazer alguma coisa. Isso porque os bandidos estão ocupando essas áreas e trazendo muitos transtornos. Muitos usuários de drogas estão buscando abrigo nesses locais. Muita gente aqui reclamando dos crimes que estão sendo praticados na região. Os bandidos estão entrando nas casas e empresas aqui? Entra, eles entram pelo fundo e roubam botijão de gás. Tem vezes que a gente vê botijão achado aí no fundo. Eles escondem para pegar depois e nós achamos uma vez. Mas eles entram pelo alambrado lá no fundo. Aí eles entram e pula e roubam botijão de gás. Mesmo do cachorro e tudo, eles ainda entram. Lá na empresa que você trabalha já entraram? Já entraram muitas vezes. Levaram o quê? Botijão de gás só que eu sei. Agora, isso aqui está abandonado há muito tempo? Tá, tá. Isso aqui tem uns 20 anos abandonado. E aí ninguém sabe quem é o dono disso aí? Não, não. Está perigoso isso aqui? Tá. A gente já acorda de noite até com um tiro aí dentro desse mato aí. Essa moradora aqui, que prefere não ser identificada, ela diz que constantemente realmente eles ouvem barulho de tiro. Isso o quê? Durante o dia? Durante a noite? Como é que é? Olha, não tem horário. É durante o dia e a noite. E isso aqui virou o quê? Virou abrigo para o marginal? É, tipo, foi uma invasão, né? Tem moradores de usuário que moram aí. Pela verdade, a gente não tem sossego, né? Isso, eles vêm assaltando e roubando moradores aqui. Isso. Já tentou até matar várias vezes aqui na porta aqui, armados. A gente viu com arma e aborda os moradores. Isso, verdade. Agora, eles se escondem nesses escombros aqui? É esconderijo, velho. Quem é o dono disso aqui? Olha, para falar a verdade, não tem dono, era do banco, né? O banco teria tomado da empresa? Isso. E aí o certo é que esse local virou esconderijo para bandido e usuário de drogas e vocês perderam o sossego aqui. É, eu não tenho sossego. E a situação aqui bem no finalzinho da Rua D, olha aqui, muito mato, lixo, entulho que o pessoal joga aqui. E olha aí, inclusive aqui é uma entrada que o pessoal está jogando entulho. A gente vê, inclusive, imagens de um caminhão, um basculante que veio aqui jogar entulho. Estão aterrando uma área, não se sabe se é uma área ambiental ou não, certo? Estão aterrando essa área. Aqui também, próximo, a Boca de Lobo, a galeria, tudo entupido já com lixo e entulho. Aqui, móveis velhos, pedaço de madeira. Aqui tinha muito lixo, segundo os moradores. A prefeitura retirou, mas ainda está desse jeito aqui, olha. Bom, e entrando aqui no que sobrou do antigo curtume, aqui a gente vê piso, né? Agora, ali no canto, a gente ainda percebe, não sei se dá para você passar por aqui. Vamos descer um pouquinho aqui, André? Vou descer aqui. Olha aqui, ó. Aqui era o piso, né? Cresceu até uma árvore de tanto tempo, pelo menos 20 anos, que esse curtume está aqui desativado. E a gente percebe, olha aqui, ó, ali no cantinho, não sei se dá para o André chegar até lá, tem ali pedaços de TVs, tem aqui garrafas, né? Sinais de que o local é bem frequentado, né? Olha aí, ó. Segundo os moradores, é até perigoso isso aqui. Olha aí, ó. Pedaços de TVs, computadores, a gente encontra por aqui. Mal cheiro, né? De carniça, né? De animais mortos. Olha aí, a quantidade de entulho que é jogado aqui nessa região. Aqui, nesse buraco, é uma máquina, deve ser uma máquina do antigo curtume, que funcionava, que era um pedaço de um equipamento, que ficou aqui, numa espécie de um buraco, de uma caixa, alguma coisa que funcionava aqui. Caminhando um pouco mais aqui, ó, logo ao fundo a gente vai ter aqui o encontro do Meia-Ponte com o Ribeirão Anicuns. E olha aí, ó, muita água acumulada. Isso aqui, ó. Olha aqui a água, André, acumulada. Isso aqui é propício para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Vamos até virar isso aqui. E aqui, ó, onde o caminhão foi flagrado aí pelo André Luiz, jogando em túnel. Olha aqui, ó, estão entupindo um lugar como esse, muitas garrafas aqui nos fundos. Os moradores não sabem dizer ao certo quem é o dono dessa área. Eles suspeitam que o curtume fechou e um banco teria ficado com essa área. Mas olha aí, ó, é uma área onde o pessoal está jogando restos de material de construção. E os bandidos estariam entrando nas casas por aqui, ó, pelos fundos. Eles vêm aqui pelo Meia-Ponte, pelo Ribeirão Anicuns e estariam entrando aqui nas casas. Aqui nessa outra área, olha aqui um tanque gigantesco, provavelmente de combustível. E aqui também, olha a altura do paredão que se formou aqui, ó, por causa do entulho que foi jogado aqui. Logo atrás, ali próximo àquela rede de alta tensão, tem ali, ó, né, o encontro, né, logo aqui do Ribeirão Anicuns com o Meia-Ponte. Então toda essa área aqui de vegetação que está sendo coberta com lixo e entulho. E aqui próximo ao muro, olha aí, ó, uma latinha com os furinhos aqui, ó, isso aqui é um cachimbo improvisado por usuários de crack. Aqui, uma embalagem de preservativo também, que mostra que essa área é frequentada, né, por usuários de drogas, pessoas que entram pra cá para a prática de sexo. A Andréia, que é moradora aqui do bairro também, ela já foi vítima dos bandidos, levaram o que da sua casa? Levou um tanquinho e duas bicicletas. Isso, o que horas? Ah, era por volta das duas da manhã que a gente escutou o barulho, mas aí não tivemos coragem de levantar, né, porque... Eles entraram pelos fundos? Pelos fundos. Mas aqui, de madrugada aqui, uma hora, duas horas da manhã, é normal você escutar eles andando fundo do quintal. Então eles entram, certamente atravessam ali o Meia-Ponte e vêm parar aqui? Isso, ou entram aqui pela frente mesmo, né, Loares? Então isso aqui virou um problema pra vocês? Muito problema, muito perigoso. E há muito tempo vocês vêm sofrendo com isso aqui? Há muito tempo, mais de 20 anos. André falando desse caso que eles entram à noite, olha aqui, André, eles até viraram, né, a luminária pra cima, certamente pra não deixar que a lâmpada funcionasse, né, quanto mais escuro, melhor pra eles. Isso, quanto mais escuro, melhor, né, Loares? Olha aí, ó, retiraram telhas, toda a estrutura que tinha aqui e a gente percebe, olha aí, ó, tem uma descida, olha aí, ó, segundo os moradores aqui da região, essa área é uma área muito frequentada. E olhando aqui, André, vamos tentar mostrar aqui, olha aí, ó, André vai aproximar aqui pra gente ver. Olha aí, diz que tem escada, diz que é até perigoso aí, ó, já que tem usuários de drogas e até criminosos que vivem aqui por trás desses escombros aí, ó, onde era a estrutura desse curtume aqui na Vila Santa Helena. Bom, e aqui é uma das entradas, né, que as pessoas utilizam para frequentar esse local. Com a ajuda aqui de um morador, nós vamos passar aqui por essa área pra gente tentar ver um pouco mais lá o fundo que vem servindo como esconderijo para pessoas que frequentam aqui a região. Bom, e aqui é até um local complicado. Imagina isso aqui durante a noite, se durante o dia é difícil a gente passar aqui. E olha aí, ó, aqui é uma cozinha, né, e aqui tem vários cômodos, né, a gente percebe que aqui é bem frequentado. Aqui é uma área, olha aí, ó, olhando aqui tem uma escada também que desce. Aqui, ó, e é uma área, se a pessoa entrar aqui, acabou, né, olha aí, ó, tem inclusive, cuidado aí, o André vai seguindo aí pelos escombros. Aqui seria uma cozinha, até uma caixa plástica. É até perigoso aí, ó. E a gente percebe um pouco mais ali, André, olha, mais uma latinha utilizada para o consumo de crack, aqui nesse canto. Segundo os moradores da região, os bandidos, eles se escondem aqui ou então entram aqui para a prática de sexo e saindo aqui, ó, tem mais uma área. É até perigoso a gente entrar aqui, que a gente não sabe o que pode estar por trás desses cômodos aqui, ó. Olha ali, ó, a gente vê uma área verde e aqui também ainda tem, que é até perigoso, a gente não sabe, né, o que a gente vai encontrar. Olha aí, ó, pneu, tábua, lata, tecido, tem de tudo aqui. E bem aqui nesse fundo aqui, André, tem mais paredes também, certamente de algum tanque, alguma coisa do curtume que funcionava aqui antigamente. Olha aí, ó. Tem várias paredes, não se sabe se de muros ou de algum local utilizado. É no preparo do curtume que funcionava aqui, que teria fechado há pelo menos 20 anos nessa área da Vila Santa Helena. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri